Última chance para você se preparar focado e direcionado para conquistar sua aprovação em Medicina pela VUNESP ainda este ano. Exatamente! Como assim, Débora? Você quer passar na Santa Casa Einstein, ABC, UNESP, FAMERP, UNIFESP, qualquer vestibular que a VUNESP é que elabora? Então essa é a última chance que você tem para saber exatamente o que estudar, como estudar, conhecer critério de correção. Eu vou fazer o último evento do ano focado nas provas de Medicina da VUNESP de 2022. Exatamente! Se você quer saber o que estudar, como estudar, quais exercícios fazer, como que funciona o critério de correção, o que considera, o que não considera, é a sua oportunidade. Nos dias de 6 a 10 de junho, às 19 horas, eu vou fazer esse evento ao vivo, online e gratuito. Exatamente! Para participar desse evento é muito simples. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link para você fazer a sua inscrição. Clica nele, faz a sua inscrição até o final e eu te vejo lá, de 6 a 10 de junho, às 19 horas. Faz a inscrição até o fim e garanta a sua participação rumo à sua aprovação. Até lá! Tchau! Tchau!